Olá, meus irmãos, sou o Pai Léo das Pedreiras e hoje nós vamos fazer uma firmeza para a abertura de caminho com os Exus. Quando nós falamos em abertura de caminho, nós queremos falar do nosso Pai Ogum, que está aqui do lado, sincretizado com São Jorge. Então antes de nós fazermos esse trabalho, que vai ser ligado realmente ao Exu, nós vamos pedir a licença ao nosso Pai Ogum. Então acenda uma vela, coloque uma cerveja, peça licença ao nosso Pai Ogum, que é o grande orixá, que nós vamos pedir uma leme, mas usando os fundamentos dos Exus. Para essa firmeza nós vamos precisar de uma vela de sete dias, vermelha e preta, bicolor, seis velas bicolor, preta e vermelha ou vermelha, sete copos, uísque, sete moedas prateadas, uma chave, uma fita vermelha, pó de ferro e um charuto. Vamos lá? Então primeiro nós vamos colocar a vela de sete dias, vermelha e preta, no meio. Junto com ela nós vamos colocar a chave. A chave, como o próprio simbolismo diz, é de abertura de caminho. E é importante que essa chave não seja uma chave virgem. Pode ser até uma chave que você não usa mais, ou faz uma cópia e pega a chave que você já usa. Essa chave já precisa ter a energia de estar sendo usada. De preferência a chave da sua casa, qualquer tipo de chave. Não precisa ser prateada, pode ser prateada ou dourada, não tem problema. Desde que seja de metal, nós vamos utilizar essa chave. Nós vamos pegar a fita vermelha e nós vamos colocar a chave por dentro. Desse jeito. Eu estou fazendo com uma fita maior, para vocês poderem ver, mas pode ser uma fita menor. E o tamanho dela é um tamanho que você vai amarrar ela na porta da sua casa, ou até mesmo no seu carro, em algum lugar estratégico, que nós vamos explicar no final do vídeo. Pode ser até uma fita mais fina que essa. Colocada a chave, nós vamos colocar agora as sete moedas. Coloca em formato de círculo, não tem uma quantia certa. Pode ser moeda de 50 centavos, de 25, de 10 centavos, de 5 centavos. O importante é que ela seja prateada. Feito isso, nós vamos colocar agora o pó de ferro. O pó de ferro é um elemento muito importante, ligado aos eixus, principalmente aos eixus de Ogum. O pó de ferro é o principal elemento de Ogum e serve realmente para abrir os nossos caminhos. E além disso, o pó de ferro corta qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de demanda. Às vezes as pessoas ficam com o caminho fechado porque realmente alguém emana isso. Então esse pó de ferro é para cortar essas emanações. Então no momento que vocês colocarem o pó de ferro, peça a hora que corte todo o mal do meu caminho, que tire fora tudo aquilo que existe de mal, e que Ogum, e eixu principalmente, os eixus de Ogum, possa abrir o meu caminho. Certo? Feito isso, nós vamos colocar os copos com uísque. Colocado os copos com uísque, nós vamos colocar as velas, tá? E já vamos colocar e acender. Feito essa firmeza das velas, nós vamos acender a vela do meio. E aí, pedindo a eixu que abra os nossos caminhos. Por que eu coloquei mais vela vermelha do que vela preta? Ou dei preferência para vermelha em vez da vermelha e preta? Eixu tem três cores específicas, o branco, o vermelho e o preto. E a cor vermelha representa a ação de eixu. Enquanto o preto representa a proteção, vermelho representa a ação. Se eu estivesse fazendo aqui uma afirmação, pedindo a proteção para eixu, por exemplo, eu sei que alguém não está querendo o meu bem, então eu quero que proteja o meu corpo físico, eu usaria velas pretas. Como eu estou pedindo uma ação de eixu, eu quero que eixu abra os meus caminhos, eu vou pedir para eixu abrir os meus caminhos, me ajudar a conseguir algo, por isso que eu uso a vela vermelha ligada a eixu. Feito isso, eixu é uma entidade que nós devemos sempre agradá-los. E a forma melhor de agradar os eixus, principalmente os eixus de Ogum, os eixus que trabalham com a abertura de caminho, é com o charuto. Então nós vamos acender um charuto. Assim que eu acendi o charuto, é importante que nós possamos manipular a energia, a energia do ar, que é a energia que o charuto trabalha. Então acende o charuto, faça a sua oração com o charuto mesmo, tá? Você não vai incorporar, não vai ter uma aproximação, mas essa é a hora de você se conectar aos eixus e aos guardiões. Feito isso, você coloca o charuto no seu assentamento, e você vai oferecer esse assentamento aos guardiões, pedir que abra os seus caminhos. Nesse momento você pode, se você estiver desempregado, tá? Coloca a sua carteira de trabalho nesse assentamento. Se você vai abrir um novo negócio, coloque o endereço desse novo negócio e peça que os eixus, que seu tranca-ruas, que é o principal maior áudio algum, possa abrir os seus caminhos, te dando força, livrando de todo mal e que não haja caminhos fechados para você. Tá bom? Essa é a nossa firmeza. Nós vamos pegar depois essa chave, depois que as velas acabarem com essa fita, e colocar ela na entrada de casa, perto de uma porta, num local específico, tá? E ali vai ficar como uma proteção. Se você, por exemplo, for uma pessoa que trabalha na rua, você pode pegar essa chave e deixar sempre no bolso. No momento que você vai fechar um negócio, que você vai numa entrevista de emprego, segura essa chave na mão, leva ela com você, usa isso para abrir os seus caminhos. A partir de agora, essa chave tem o poder de abrir os seus caminhos. Tá bom? Essa é a nossa firmeza para abrir os caminhos na linha de Exu. Espero que vocês tenham gostado. E que Exu abençoe vocês, abra os caminhos de vocês e possa nos ajudar sempre. Sou o Pai Léo das Pedreiras. Um abraço. Até mais. E sarabá. Sempre tem mais um, pra iluminar nosso lugar, vai Oxalá, sempre tem mais um.